Qual o caminho menos arriscado para uma pessoa ficar milionário? Bem-vindo ao nosso canal, esse é o Instituto A Jogada, aqui a gente fala sobre a teoria dos jogos e falando em jogos, incrivelmente no Brasil o Estado é um proponente de caminhos para você ficar milionário. Por exemplo, o caminho da loteria é um caminho onde as suas chances começam em 1 para 50 milhões. Então as suas chances de ficar milionário na loteria são realmente muito pequenas, não é à toa que várias vezes o prêmio acumula, ou seja, mesmo num país com 200 milhões de habitantes, num jogo com 1 para 50 milhões, às vezes ninguém ganha. Outro caminho é o caminho do investimento na economia como um todo, no PIB, ou seja, qualquer tipo de investimento ou qualquer atividade. No mundo, essa estatística é de 1 para 100 milhões, opa, 1 para 100 pessoas. Então essa estatística, segundo o banco suíço, o Credit Suisse, no mundo inteiro ela é na faixa de 1,1% de milionários por habitante. Mas dependendo das regiões do planeta que você estiver comentando, esse número varia. Então na América do Norte é um pouco mais alto, na Europa também, e nos países do Sul, da Ásia ou da América, esse número cai bastante. E a gente tem essa numeração também por países. E olha só que interessante, o país que mais tem milionários no mundo é também o país do banco que fez essa pesquisa, o Credit Suisse, proporcionalmente, porque lá 15% das pessoas são milionárias dentro da população adulta. Ou seja, onde é mais provável você ficar milionário? Na Suíça ou no Brasil, que tem 0,1%, ou seja, um milésimo das pessoas no Brasil são milionárias dentro da população adulta. Óbvio que na Suíça ou nos Estados Unidos, onde existem mais pessoas que sabem como ser milionários. E isso é uma informação importante, porque não adianta você ganhar na loteria para você se consolidar como milionário. Tem muita gente que ganha na loteria e pouco tempo depois ela já queimou toda a sua fortuna. Então não basta ter o dinheiro para ter status de vida milionária, é preciso ter o capital intelectual. Mas, como eu falei, no mundo a proporção é 1 para 100. Então vamos assumir que seja assim também na média, embora no Brasil é um pouco abaixo da média, em algumas regiões pode ser mais acima, tipo São Paulo, o Sudeste em geral. E aí a gente vê também aqui que na camada política essa proporção é modificada dependendo de onde você está. Outro caminho para você ser milionário é o dos negócios ou cargos, ou seja, o caminho de tentar o mercado privado, ter um emprego público ou privado, que gere uma renda que no longo prazo vai te levar a um patrimônio que te permite se aposentar. Isso significa ser milionário, porque não à toa o Credit Suisse faz essa comparação, porque quando você chega num patrimônio de sete dígitos, simbolicamente falando, em qualquer lugar do mundo você consegue se aposentar. No Brasil mesmo, se você tiver um milhão e colocar na poupança da caixa, você tendo um rendimento de 0,5% ao mês, você tem uma renda que você pode viver bem em qualquer cidade do país, praticamente. Agora, se você faz o concurso da caixa, qual a sua chance de ficar milionário seguindo carreira na caixa? E essa chance é mais ou menos a chance de você primeiramente ser aprovado no concurso, que é 1 sobre 38. É um concurso, digamos, menos concorrido que a média dos concursos para cargos federais. Então, é um concurso bastante acessível para a maioria das pessoas, porque é um concurso de nível médio e que tem um plano de carreira que leva você até o topo da organização do Banco Federal da Caixa. E isso é um caminho muito seguro e próspero para você chegar à sua previdência. Agora, repara que, conforme eu fui trazendo para dentro esses dados, esses indicadores, a base do número de probabilidades que começa em 1 para 50 milhões cai para 1 para 100 e depois 1 para 38 e depois vai ficando cada vez mais alta as suas chances de ficar milionário conforme a gente progride entrando nas camadas da mandala. Porque aqui fora a gente está falando da camada comercial, na sétima camada, a camada financeira, na sexta é a camada social-política, na quinta é a camada profissional. Quando a gente fala agora da quarta, terceira, segunda e primeira camada, enfim, todas essas que estão dentro desse círculo que eu estou desenhando são as camadas que trabalham com aquilo que você tem da pele para dentro do seu corpo. No sentido de que elas são, primeiro, a camada emocional ou, vamos dizer, espiritual, uma dimensão mais interna da gente, depois a primeira camada, que é a mental, depois vem a corporal e depois a social-familiar. Com isso, a gente tem três ou quatro vezes oito, que dá 32, mais uma camada, mais uma casa no meio, 33 casas de informação que são aquelas relativas à maneira como você organiza seus hábitos, suas crenças, suas rotinas pessoais do seu dia, as rotinas da família e também as rotinas do estudo, então, num nível mais cultural, intelectual. Quando você consegue alinhar essas quatro, cinco camadas e acertar essas 33 variáveis desse gabarito, que é o tabuleiro que eu estou mostrando, que é essa mandala, você vai não só ter mais chances de acertar as respostas no gabarito do concurso da caixa, que tem bem mais questões do que essa mandala, você também pode, com isso, tomar decisões de investimentos que vão ser mais inteligentes. Se você quiser entender um pouco mais, nos últimos vídeos eu falei um pouco sobre isso, pegando aí o exemplo do Elon Musk e as suas últimas polêmicas. Então, imagina quanto passam a ser as suas chances de ter sucesso num concurso como o da caixa ou qualquer outro concurso que você venha fazer, quando você, tentando chegar no mesmo objetivo, começa a estudar e a otimizar as suas rotinas e também os seus métodos de como você usa a sua mente, de como funciona o cérebro quando você conhece mais sobre neurociência. ou quando você passa a utilizar, a aplicar práticas e comportamentos para o seu corpo que também melhoram a saúde corporal e muitas vezes melhoram também a forma como o cérebro digere o conhecimento, a aprendizagem. E quando você passa também a andar com pessoas que também estão no mesmo foco que você de fazer concurso, são só alguns exemplos. Mas se você consegue alinhar, otimizar essas 33 variáveis, você está, por consequência, maximizando as suas chances de acertar nessa próxima camada o gabarito do concurso. E por consequência de qualquer outro concurso ou também de decisões de investimento, e isso vai impactar lá no final com a otimização do seu patrimônio, ou seja, você chegando na sua previdência mais rápido. Então, olha que legal, se você quiser ter acesso a esse quadro ou a esses conteúdos, o link está na descrição do vídeo do YouTube e para falar com a gente, entrar no site ajogada.org e clicar no botãozinho. Um abraço para você, tchau, tchau.